O primeiro país a ameaçar, digamos assim, esse controle espanhol e português é a França. Por quê? A França está se preparando para entrar no que a gente chama das guerras religiosas. Quer dizer, a França é o primeiro país que vai realmente rachar entre protestantes e católicos. Portugal e Espanha são 100% fechados com os católicos. Os vários estados italianos, a Itália é toda fragmentada, são bastante fechados com católicos. E o norte da Europa, ali, Suíça, Alemanha, está começando a ficar uma coisa muito cara protestante. A França está dividida. Os protestantes são fortes, os católicos são fortes. Entre esse sujeito, que era um cavaleiro de Malta, que é Nicolas Duran de Villegraillon, ele tem um projeto, ele é um cara de confiança do rei francês, tanto que ele tinha invadido a Inglaterra, roubado de lá a filha da rainha da Escócia, Mary Stuart, e levado para a França, ela se casaria. Ela era uma rainha católica num país ficando protestante. Henrique VIII, voltando a essa história europeia. Os franceses, então, pegam esse sujeito, que tinha pego a atual mulher do herdeiro da França, e falam, não, tudo bem, você tem esse projeto pessoal, quer ir para o Brasil? Ela não se chamava exatamente de Brasil, tinha muitos nomes. E fazer uma colônia? Vai. E o Nicolas Duran de Villegraillon, Villegraillon chega no Brasil e funda a primeira colônia francesa, que nós chamamos de França Antártica. E a primeira colônia francesa, que nós chamamos de França Antártica.